A Cunha, menino, você tá no canal Tão e dos Couro aqui do YouTube, muito obrigado aí pela visita, mais um vídeo, as 10 melhores pegadinhas dos couro, agora o volume 6, eita, é muita fuleiragem pra você dar muita risada com sua família, se você ainda não é inscrivido no canal, por favor, se inscreva no canal agora, ative o sininho, deixa o seu like, pra que a gente seja reconhecido pelo YouTube, rapaz, essa fuleiragem vai continuar por muitos e muitos anos. Tem muito material aqui pra você dar muita risada, viu? Essas pegadinhas já fez muita gente rir e vai continuar fazendo, então, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e deixa o seu comentário também, e vamos ouvir pegadinha, as 10 melhores pegadinhas dos couro, volume 6, a Cunha aí, menino, vamos pertubar os outros, vai? Pegadinha, ai, dos couros Eita, desmantelho pesado, rapaz, aqui na pegadinha dos couros, olha, minha irmã, Patrícia, filha de Arthur, rapaz, filha de Arthur, mandou a pegadinha pro pai dela, dizendo o seguinte, que ele fica bravo, se chama ele de Fuscão Preto, olha, então, nós vamos ligar pra Arthur Fuscão Preto, liga aí, meu filho, vamos lá, liga, vai, liga. Alô, alô, é Arthur? É ele mesmo. Arthur. Fala. Rapaz, achei, ó, o negócio que você queria comprar, rapaz. Como é que é, rapaz? Você não tá querendo comprar um carro, né? Ai, que f***. O que, rapaz? Ei, peraí, rapaz, como é que eu faço o favor pra você, ou você fala o palavrão deles comigo, rapaz? Pacada do cara. Não, não, peraí, peraí, Arthur. Arthur. Eu nem chamei ele de Fuscão Preto ainda, mas ele já ficou brabo, rapaz. Vamos ligar mais, não? Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai, liga aí, vai, homem brabo. Alô. Alô, é Arthur? Ele mesmo. Arthur, rapaz, eu fui dizer o negócio do carro a você, você ligou o telefone na minha cara, rapaz. Oi? Só porque eu arrumei o carro pra lhe vender ou cê foi bater o telefone na minha cara, Arthur? Eu? Sim, rapaz. Foi eu não, companheiro. Você não é Fuscão Preto, não é? É ruim. Não é você, Arthur, Fuscão Preto, não é? É sua mãe, filha da f***. Peraí, Fuscão Preto. Quem tá falando? Eu quero vender o Fuscão Preto a você, rapaz. Cê tá doido, rapaz. Ô, Fuscão Preto, eu posso levar aí o carro pra lhe vender, Fuscão Preto? A véia tá boa, né? Ô, Fuscão Preto, você quer o Fuscão Preto com a caixa de marcha engrenada? Ô, rapaz, vou desligar, tchau. Não desligue não, Fuscão Preto. Eita, Fuscão Preto tá brabo, meu amigo. Vamos ligar mais uma coisinha pra ele, vamos? Ai, liga, vai. Então vamos, Tonhete desmantelado. Liga aí, minha filha. Oi? Chame Arthur aí, por favor. É ele, rapaz. Ei, a ligação caiu, não foi, Arthur? Eu que desliguei, rapaz. Não foi a ligação que caiu, foi? Foi não, eu desliguei. Mas você desligou por quê, rapaz? Eu tô querendo lhe vender um Fuscão Preto. Cê tá doido, cara? Quem te falou isso? Não, eu quero vender um Fuscão Preto pra você, Arthur. Ô, rapaz, eu não gosto que me chama disso não, cara. E você gosta que lhe chame de aquele Fuscão Branco, é Fuscão Preto? Não, por que isso, cara? Você é o Fuscão Preto do capu buleado ou é do capu achatado? É, rapaz, cê sabe com quem cê tá falando, cara? Com o Fuscão Preto. Ô, rapaz, seu filho é da p***, para com isso, cara. Mas, mas Fuscão Preto, peraí. Pode desligar de novo, tchau. Fuscão Preto, não desligue, não. Fuscão Preto tá brabo demais, rapaz. Vamos ligar mais pra Fuscão Preto, meninas? Ai, liga, vai, Tonho. Então amo desmantelada, liga aí, Tonheta Arrochada. Oi? Ô, Fuscão Preto, você bateu o telefone na minha cara, rapaz? Ô, cara, para de ligar pra mim, pô. Mas, Fuscão Preto, eu só queria saber se o óleo tá vazando no motor. É, vou falar qual óleo que tá vazando, cê quer saber? O óleo do motor tá vazando? É o óleo do meu... Fuscão Preto. Ô, rapaz, para de ligar pra cá, cara, pô. O óleo da traseira tá vazando, não tá, Fuscão Preto? Seu corno... Se botar o dedo no cano de escape, Fuscão Preto, sai fumaça preta, sai aquela tinta preta, sai... É, a tinta preta sai do meu... Não fale não, não fale palavrão não, Fuscão Preto. Tenha calma, viu? Quem tá falando, cara? Eu quero passar o dedo aí no cano de escape, Fuscão Preto. Seu corno, seu filho da p... Quem mandou você ligar pra cá, pô? Peraí, Fuscão Preto, eu queria passar o dedo no cano de escape, rapaz. Passa o dedo no meu... Tchau, vou desligar de novo. Não, não desligue não, Fuscão Preto. Tenha calma. Homem brabo, rapaz. Ave Maria, homem. Vamos ligar mais, Lelê? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, meu filho. Liga aí, Arrochada. Fala. Fala o quê, Fuscão Preto? Eu só queria saber se eu posso passar o dedo no cano de escape, rapaz. É, cê tá doido, cara? Eu posso dar uma varetada no seu radiador, Fuscão Preto? Quem te deu o meu telefone, pô? Ô, Fuscão Preto, eu posso varetar o seu radiador? Para, cara. Eu posso varetar o radiador, Fuscão? Eu tô estudando. Cê tá me estudando? É, eu tô te... Tá te o quê? Pô, cara, para de ligar pra cá, seu corno. Ei, respeite, Fuscão Preto. Ó, e não sou isso não, viu? Quem tá falando, pô? Quem tá falando aqui é Armildo, rapaz. E vem cá, cê conhece Mário? É, mas aquele que comeu você atrás do armário é meu primo, rapaz. Para, para de me ligar, pô. Quem é você? Sou irmão de Chico, rapaz. Hã? Aquele que comeu o teu botico, Fuscão Preto. Cê tá doido? Rapaz, quem te falou que eu sou Fuscão Preto? Ô, Fuscão Preto, eu só queria saber se eu posso passar o dedo no cano de escape e sair aquela tinta preta quando eu passo o dedo. Sai! Quem é você? Fala aí quem te deu o meu telefone. Diz que tá vazando óleo pelo motor, Fuscão Preto. É, que eu tô mijando nas calças e esse é o óleo que tá vazando. Ah, então você é o Fuscão Preto mijão, né? Ninguém quase sabe disso. Mas Fuscão Preto, rapaz, tenha calma, eu só tô querendo lhe vender um Fuscão Preto, rapaz. Oi? Eu tô querendo lhe vender um Fuscão Preto. É, ruim. Você já ouviu aquela música Fuscão Preto? Não, vou desligar de novo, tchau. Não desligue não, Fuscão Preto. Ave Maria, tá brabo demais, rapaz. Vamos ligar mais uma coisinha pra ele? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, liga aí, vai. Oi? É Fuscão Preto? Ô, boiola, para de ligar pra cá, cara. Mas Fuscão Preto, já que você não quer comprar o Fuscão Preto... Não, quero não. Você quer comprar uma Paraty 2003? É, ruim. Eu tenho aqui uma Paraty 2003 pra tua anha, tá aqui, ó. E tu quer, Fuscão Preto? Eu quero um Praty, foi feito. Ô, Fuscão Preto? É, ruim. A Paraty é roxa, vice? É, ruim. Vem cá, você é gay? Ei, pera aí, eu sou macho demais, você me respeita, viu? Será que você é homem mesmo? Eu sou muito macho. Mas, pô, quem te deu meu telefone, cara? Pra que você quer saber? Quase ninguém sabe que eu sou Fuscão Preto. Mas agora todo mundo vai ficar sabendo, Fuscão Preto. Por quê? Porque você está ao vivo aqui, nós estamos aqui na pegadinha dos coros, rapaz. Quem está falando aqui é Tonho dos coros, Fuscão Preto. Tonho dos coros? É, eu mesmo, macho, véi. Ah, pô, agora que eu estou reconhecendo sua voz, cara. Pô, e tu estás lascado, agora todo mundo sabe que foi Fuscão Preto, ó. Quem mandou essa pegadinha pra tu foi Patrícia e Maria, rapaz. Ah, Patrícia, né? É, rapaz, tua família todinha está mandando essa pegadinha pra Lirapé Real, minha irmã. E aí mandando um abraço pra você aí, meu irmão, tá certo? Tudo bem, prazer falar com você. Prazer todo meu, meu irmão, muito obrigado aí. Um abraço. Pela pegadinha dos coros, viu? Desculpa aí pelas brincadeiras. Não, desculpa você por ter Lirapé Real, rapaz. Um abraço pra você e pra quem lhe for da família, viu, meu filho? Falou, abraço. Pegadinha dos coros. Eita, desmantelo pesado, rapaz. Agora aqui na pegadinha dos coros, nós botando pra lascar e recebemos essa pegadinha de hoje aqui. Recebemos por e-mail, é no meio. Botamos mesmo no meio aqui de Cátia, rapaz. Cátia é o seguinte, as amigas dela mandaram um e-mail pro Matuto Tão dos Coros aqui. Um e-mail do Matuto, se tu quiser mandar, tu manda, né? Tu já sabe. Tão em um dos coros, arromba, mulherboa.com.br. Só as boas, viu? Aí, ó, Cida e Silvana mandaram aqui pra Cátia. Diz que Cátia é o seguinte, ela adora investigar os homens assim no trânsito, né? Ela anota, se ela for com a cara do Caba, achar o cara bonito, aí ela anota a placa e investiga a vida do Caba todinha, rapaz. É uma confusão, sabe? Aí as meninas mandaram aqui o nome do carro dela, disse que ela é de Curitiba, sabe? Aí mandaram aqui pra nós chamar ela de gaúcha, que ela fica braba, que só o diabo. Botaram a placa do Caba, tá tudo aqui, pra dizer que nós investigou a vida dela. Vamos ligar pra Cátia, então vamos lá. Liga aí, meu filho, vai, liga, vai. Pronto? Alô, eu queria falar com Cátia. Só quem gostaria? É, é um amigo dela. Mas não tem nome? Hein? Não tem nome? Tem, claro que tem. Qual, por favor? Mas eu quero falar com ela, meu amigo. Mas vai falar. Sim, aí por que eu tenho que dizer o nome a você? Você é o esposo dela. Você é o quê? O esposo dela. Então você é o sexto esposo dela, né? Por quê? Hein? Por quê? Já teve cinco, né, meu amigo? Ué, qual o problema? Oxe, aí tá... Meu amigo, eu não consegui, então eu não quero falar com você, não. Eu não quero falar com ela, tá certo? Tá certo. Chama aí ela, por favor. Alô. Alô, é Cátia? Sim. Mas, meu amor, você já tá casada de novo? Quem tá falando? Quem tá falando aqui é Cláudio. Cláudio? É. Cláudio? É, sim. Cláudio é o nome do meu marido, senhor. Não conheço a voz. Você... Ah, você já foi casada com o Cláudio? Quem está falando, por favor? Não, aqui quem tá falando é Cláudio Godói. Cláudio Godói? É. Eu não conheço ninguém com esse nome, o senhor tá ligando pra casa errada. Não, o negócio é o seguinte, é porque eu vi você passando no seu carro, né, e eu anotei a placa no seu carro, aí eu fui no Detran e tudo, aí descobri, né, o seu endereço, suas... Eu fiz uma pesquisa da sua vida, né? Que isso, senhor, eu não conheço, senhor, acho que o senhor tá falando com a pessoa errada, com certeza. Eu tô assim, eu tô super apaixonado por você, mas não sabia... Dá licença, senhor, me dá licença, porque isso deve ser um trote e eu não conheço, senhor. Não, não é trote, não, eu descobri. Olha, peraí. Já tá ficando braba, viu, meu amigo? Vamos ligar de novo, mão, coisinha pra Cláudia, pra Cátia, bora, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Então, vamos, meu filho, vamos lá, vamos. Alô? Ô, Cátia. Meu senhor, o senhor quer falar, o que o senhor pensa da sua vida? Não, eu tô... Eu não conheço o senhor. Mas peraí. O senhor está ligando pra minha casa, eu estou aqui no meu descanso com o meu marido, com o meu filho. Mas peraí, é o seu sexto marido, então, porque você já foi casado cinco vezes, né? Ou o senhor para com isso, ou eu vou chamar a polícia e vou localizar o senhor pelo telefone que eu estou vendo no bíblio. Mas você vai chamar a polícia pra quê, Cátia? Eu não sei do que o senhor está falando, eu não conheço o senhor. Não, o negócio, eu não sabia que você estava casada, né? Então, pronto, agora o senhor sabe que eu sou uma mulher casada. Agora o senhor pode me dar licença. Mas, mas, não, não é casada, você é junta, né? Não é casada. Dá licença. Você não é casada, não. No papel, não, né? O meu marido tem dois metros de altura. Se o senhor brincar muito, eu vou ser obrigado a deixar ali quebrar a cara de quem quer que você me dá licença. Quebrar a cara de quem? Não, peraí. Vai quebrar a cara... Ô, mulher braba da mulher, senhor. O meu cabra tem dois metros de altura, olha. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai. Então, vamos, meu filho. Vamos lá, liga, vai. Olha aqui, meu senhor. Eu não estou entendendo aonde o senhor quer chegar. Peraí, calma, você está nervosa por quê, rapaz? Eu não estou nervosa, meu senhor. Não, eu só queria saber, você é casada com ele ou você é junta com ele? Isso não é da sua conta. Não, porque você é casada cinco vezes. A mulher que casou cinco vezes não é casada, né? O senhor andou investigando a minha vida, eu nunca lhe dei liberdade, não conheço o senhor, não sei quem você é. O que é isso? Não, mas você não foi casada cinco vezes, então você não pode ser casada no papel, né? Você é só junta, você é amancebada. Eu acho que o senhor não bate bem da cabeça, não. O senhor não deve ser bem de bola para ficar ligando com ele. Você é amancebada, você é amancebada com ele, é? É amancebada? Como é o nome do rapaz que você é amancebada aí? Como é que é essa? Você não é amancebada com ele aí? O senhor vai para o meio do inferno, dá licença. Não, 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 peraí. A mulher é brava, meu amigo. Pense num desmantelho de uma mulher brava, viu? Homem, não vamos ligar mais não, tá bom, rapaz. Ai, liga, vai, Tonho. Homem, então vamos, Tonhete. Liga aí, miséria, vai. Oi? Alô, eu queria falar com Kátia. Vai falar com o diabo, rapaz. Ei, peraí, rapaz. Rapaz, a mulher tá brava, o homem tá bravo. Tá todo mundo bravo lá na casa de Kátia gaúcha, viu? Não vamos ligar mais não, rapaz. Tá bom, o negócio lá tá pesado, viu? Ai, liga, liga, vai, liga. Então, já que vocês querem, nós liga de novo. Vai, liga aí, vai. Alô? Alô, Kátia? Oi? Tudo bem, meu amor? Ah, meu Deus, eu não acredito que é o senhor de novo. Eita, rapaz, não vamos ligar mais não, né? Que aí tá com a mulher, já passou muito tempo. E a mulher não quer atender mal, o marido também não atende mais. Tá aquela confusão, né? Então, nós liga outro dia, porque essa agora ficou brava, meu amigo. Eita, pegadinha dos couros botando pra lascar, meu filho. Ih-há! Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, aqui o desmantelho tá grande, meu filho, aqui na pegadinha dos couros. É mesmo, tamo botando pra lascar tudo, rapaz. E agora nós vamos ligar pra Edna. Olha, meu irmão, Antônio. Antônio mandou uma pegadinha aqui, disse que Edna, ela tem um atrativo pra mulher sapatão, né? Sem preconceito, nós não temos preconceito, não, né? Assim, mulher que gosta do mesmo sexo, né? Aquele negócio, tudo. Então, vamos ligar pra Edna, pra nós aperre a ela, dizer que ela tem atração de sapatão, né? Sapatão, aquele negócio, né? Ele colar velcro nela, ele... Então, vamos ligar, vamos? Então, liga aí, vai, liga aí pra Edna. Alô? Alô, Edna, quem tá falando? Quem é que tá falando? Quem tá falando aqui é a Batista. Rapaz, é porque eu tô muito preocupado, né, Edna, que o pessoal tá tudo comentando aqui no bairro, né? Hum. Aí eu não sei nem se eu falo pra você. Hum. Que o pessoal tá comentando, né? Negócio de lascar isso, viu, Edna? Comentando o quê? Ah, o quê? Sei não, né? Todo mundo comentando aí, tudo. Que você agora tá namorando com sapatão, né? O que que você tem com isso? Você virou pra esse lado, foi? Problema meu. Mas por que você não... A gente podia se amar, né? Por exemplo, aí você não ia atrás de sapatão, né? Hein? Quem que tá falando? É Batista. Batista, você não tem vergonha de sua cara, não? Ficar me perturbando uma hora dessa? Eu tô trabalhando. Não, você tá trabalhando, né? É. Não, eu só tô ligando pra você, pra lhe dizer, porque o pessoal tá tudo comentando, né? Que viu você alisando o cabelo da menina aí na rua e tudo, né? Aí fica naquele negócio, as mulheres tudo chegando aí na sua casa, sai e entra, aquela confusão danada, né? Hum. Você vai pra praia também com sapatão, é um negócio de lascar isso. Hum. Aí a gente fica triste com esses comentários, né? Não. Que coisa feia, hein? É muito feia, né? Você se meter na vida alheia, hein? Você gosta de colar velcro, Edna? Vou colar velcro, você sabe onde que eu vou colar velcro? Aonde é que você vai colar o velcro? No seu c... Ei, Edna, pera aí. Assim não. Aí você tem que tá me faltando com respeito, viu? Você que tá faltando com respeito. Não, Edna, pera aí. Me diga uma coisa. Quando você tá fazendo amor assim, você usa aquele vibrador com a menina? Eu vou usar vibrador com sua mãe. Ei, não, não. Minha mãe não é sapatão, não. Pera aí. Sapatão é você, né? Que o pessoal tá comentando. Sapatão é a p... que te pariu. Ei, Edna, Sapatão, pera aí. Você me respeita e respeita a minha mãe, viu? Você que me respeita. Você tá faltando com respeito a minha mãe, Edna, Sapatão. Pera aí, viu? Eu quero saber quem é que tá fazendo essa palhaçada. Não, eu já disse a você, a Batista, Sapatão. Pera aí. Só porque você agora virou macho-fêmea e você fica braba, rapaz? Rapaz, se eu virei macho-fêmea isso é problema meu, não é seu. Ah, quer dizer que você tá colando o velcro mesmo, né, Edna, Sapatão? Ah, vai tomar no... Ei, Edna, Sapatão, pera aí. A mulher é braba, é a tada, Edna, Sapatão, viu, meu amigo? Vamos ligar, mas não. Tá bom, a mulher tá braba demais. Ai, liga, vai. Já que a Estonhete quer que nós ligue, liga, meu filho, vai, liga, vai. Alô? Você tá lavando o velcro, é, pra ir namorar com a menina? Eu tô lavando roupa, filha da p... Pra de me perturbar. Ei, Edna, Sapatão, tem, calma. Não sei, você tá esculhambando comigo, assim eu não gosto não, viu? Ah, então vai pra merda. Não, não, pera aí, você... Você tá me perturbando, eu levanto cedo amanhã, eu trabalho, você não trabalha não, seu p... Você respeita, eu tô trabalhando, viu, Edna, Sapatão? Tá, tá trabalhando desse jeito? Você respeita, viu, eu tô aqui no... Que pongo. Eu tô aqui, pera aí, eu tô aqui no meu trabalho. Que pongo. Edna, Sapatão. Para de me perturbar, che pongo. Sapatão, você tem a calma, viu? Ô, mulher brava da molesta, tá da Edna Sapatão, né, rapaz? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, Tonietta, desmatelada. Liga aí, vai, meu filho, liga. Alô? Mas, Edna, Sapatão, você tá esculhambando comigo. Você tá enchendo o meu saco. Tô enchendo o seu saco, não, Edna Sapatão. Eu tô trabalhando, para de me perturbar, seu shibungo. Eu só tô ligando pra você, pra lhe perguntar se você tá usando vibrador, né? Tô usando vibrador, eu sei aonde que eu vou te falar agora, hein? Você já fez operação de fimose, assim, depois que você virou sapatão, Edna? A sua mãe que já operou, né? Ei, manda esses cachorros calar a boca aí, rapaz. É uma zoada da mulher, você não tá nem ouvindo nada. É. Que que cê tem com isso? Manda esses vira-lata se calar aí, vai. Vira-lata é você. Manda esses vira-lata aí, Sapatão. Você que é vira-lata. É você, Sapatão. Manda aí ele se calar. Shibungo. Sapatão. Shibungo. 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 Edna Sapatão. Shibungo. Vai pra... Ei, respeite, Edna Sapatão. Oh, mulher braba, rapaz. Tá, mulher. E os cachorros ficaram brabos lá com a mulejo, né? Rapaz, vamos ligar. Vamos ligar. Não, mas vamos ligar pra dizer que foi uma brincadeira. Porque aí tá aqui a mulejo, né? Também não é desse jeito, não tem mais graça não, né? Vamos ligar. Liga aí. Liga, vai. Vamos ligar, Tonho. Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai. Liga, mas vamos dizer que foi uma brincadeira. Liga aí, vai. Alô. Mas, Edna, você... Você vai começar a me perturbar de novo? Você tem a calma, meu amor. Ah. Você tem a calma, rapaz. E fique braba, não. Só porque eu tô perguntando a você se você já fez operação de fimose. A sua mãe que já fez. Não, respeite a minha mãe, viu, Edna Sapatão. Você respeite, viu? Olha aqui, eu queria estar perto de você pra dar uma porrada na sua cara. Você ia fazer o quê? Pra aprender. Você ia fazer o quê? Sei lá que diabo que você é. Se você é homem, se é mulher, o que que é? Não, isso é... Você tá muito... Você tá se importando demais se eu sou sapatão ou não sou, porque você tá querendo me comer. Ei, peraí, peraí. Tenha calma, viu? Olha, esse negócio de dar porrada, esse negócio tudo, isso é negócio de sapatão mesmo, viu? Sapatão é a mãe. Isso não é negócio de mulher normal, não. Isso é coisa de sapatão, viu, Edna? Ah, não parece, não. Você tá muito preocupado com a minha vida particular. É porque você agora virou sapatão, rapaz. Aí ficou difícil. Vai tomar nu. Ei, peraí, rapaz. Tem a calma... Não dá pra dizer que é uma brincadeira. A mulher fica brava, rapaz. Não tem jeito, não, Lelê. Vamos ligar, mãe? Então vamos. Agora nós diz que é uma brincadeira. Não, agora nós diz que a gente não tá cá, moleque, não. Então liga, vai. Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, meu filho, vai. Alô? Edna, agora é sério, viu? Eu tô trabalhando, mulher. Você não precisa esculhambar comigo, não. Trabalhando desse jeito? É, eu tô trabalhando. É porque eu ganho a vida perreando os outros mesmo. É, é? É. Quem tá falando? Você acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, Edna. Quem foi o palhaço que mandou? Não tem o que fazer, não. Mas, Edna, quem é Antônio, Edna? Quem é Antônio? Meu filho. Pois foi ele que mandou fazer essa pegadinha com tu. Nossa, que espado. Que bom. Ô, Edna. Ele mandou essa pegadinha pra tu pra dizer que você tem um sangue doce pra sapatão. Diz que onde você tá, a mulher fica tudo dando em cima de tu. É uma confusão da moleque. É verdade. É verdade, minha filha. Ei, pois você desculpa aí, viu, Edna? Muito obrigado pela sua participação, viu? Tá bom. E esse negócio de sapatão, isso é besteira que isso não existe, né? Negócio de preconceito não deve existir, não, não é não, Edna? Com certeza. Tá bom, querida? Desculpa aí, meu desbocamento. Desculpa você ficar ali aperreando, rapaz. Um abraço pra você e pra quem lhe foda a família, viu, Edna? Tá joia. Muito obrigado, viu? Pegadinha dos couros. Eita, desmantelo arrochado, meu filho. É pesado demais. Ah, é, não brinque não. Nós vamos ligar aqui agora na pegadinha dos couros pra Pedro. O negócio é o seguinte, Pedro tem o apelido de baiacu, olha mesmo. É aquele peixe, baiacu, né? Tem o pacu, tem o baiacu, tem tudo, né? Todo tipo de peixe. Aí nós vamos ligar pra Pedro pra chamar ele pra uma pescaria. Quem mandou a pegadinha pra ele foi Bolinha, que é um colega dele, ex-colega dele. Trabalhou junto com ele, né? Na rede de gazeta e tudo. Aí nós vamos ligar então pra Pedro baiacu. Vamos lá, liga aí, meu filho. Vamos chamar ele pra uma pescaria. Alô. Alô, é Pedro? Oi. Ei, Pedro, tudo bom, rapaz? Tudo bom, quem fala? Ô, Pedro. Oi. É, você tá sem trabalhar, né? Hein? Você não tá mais trabalhando não, né? Não, não. Rapaz, a gente podia ir marcar umas pescarias, né? É, quem tá falando? Ah, é Jorge que tá falando. Jorge? É, porque a gente não podia marcar uma pescaria, né? É, podia. Pra gente pescar uns baiacu, né? É, pra... ...a sua mãe como isso, né, fila... Ei, baiacu, pera aí, viu baiacu? Você tem a calma, viu? Viu? Baiacu, você se acalme, baiacu. Ah, tá. Baiacu! Ô, filho de uma égua. Vamos pescar uns baiacu, baiacu. É, filho de uma égua. Bora, baiacu, pra fazer uma pescaria, vamos? Vamos, vamos, leva a sua mãe junto. Ei, toi, você leva um queijinho aí, nós bota na isca lá pra pescar o baiacu, né? É. Você leva o grilo da sua mãe também, que também pode levar uma vara bem grande pra ir pra ela. Você me respeita... Você vai, seu filho da p... Ei, baiacu, você me respeite, baiacu! É, que f... ...baiacu, vamos pescar, baiacu! Ah, o caralho de uma égua. Ei, baiacu, vamos... Ei, pera aí, baiacu, não esculhamos com eu não, viu? Eu quero que você se f... ...baiacu. Você tenha calma, rapaz. Ah, que f... ...baiacu. Ei, respeite, baiacu! ...baiacu, manda a sua b... ...nos oito da prequita, vai te poder. Ei, baiacu, você tenha calma e me respeite, viu, rapaz? Desse jeito não, eu sou uma autoridade, viu, rapaz? É, seu filho de uma égua. Vamos pescar, baiacu, bora? Pesco o quê, filho de uma égua? Baiacu, vamos pescar, vamos? Eu entro com o anzol e você entra com o baiacu. É, fala, cebolinha, vai, tola, viado, fila da p... Ei, assim você tá faltando com o respeito da minha pessoa, eu não tô gostando não, viu? Grande merda. Eu não tô gostando não, porque eu sou uma autoridade. Grande merda, eu tô preocupado com você. Eu sou uma autoridade, viu, baiacu? Tá, grandes coisas. Você respeite, viu? Hum, tô vendo. Ei, Pedro, baiacu. Fala, filho de uma égua. Respeite, Pedro, baiacu. Filho de uma égua, filho de rapariga, filho de uma p... ...fiz de uma ronco de força. Respeite, Pedro, baiacu. Filho de jumenta brava. Pedro, baiacu. Filho de mula com cavalo. Pedro, baiacu. É p... de sua mão, p... de seu pai, p... de sua vó, p... de sua irmã. Respeite, Pedro, baiacu. Ai, de p... Pedro, baiacu. Pedro, baiacu. Tchau, tchau. Ei, Pedro, baiacu. Eita, velho, afobado, rapaz, o tal do Pedro, baiacu, viu, rapaz? Vamos ligar mais uma coisinha pra ele, vamos? Ai, liga, liga, vai, liga. Mas já que vocês querem ligar mais, vamos ligar, então. Vai, liga aí, vai. Alô? Alô, vamos pescar, baiacu? Oi. Vamos pescar, baiacu? Seu filha da p... Ei, respeite, baiacu. Eu estou querendo pescar com tu, rapaz. Quer o quê? Ô, baiacu, como é o nome daquele peixe que tem lá no norte, assim, que nós chama... Aquele peixe que nós chamamos de hipoglós? Peixe de hipoglós? É, hipoglós. Você quer saber o nome dele? É. Tem certeza? É pacu assado, né? Não, tá, b... de sua mãe, filha da p... Ei, baiacu, tenha calma, rapaz. Respeita a minha mãe, baiacu. Bacu, pô, você acabou de participar da pegadinha dos couro, macho. Ô, ô, Pedro. Oi. Isso aqui foi uma homenagem que... Nosso amigo, nosso amigo Bolinha mandou fazer com tu, olha mesmo. Eu sabia que arrumação daquele filha da p... Só podia ser arrumação de bolinha, né? Tu acabasse de participar. É, aquele filho de uma... Aquele bolo fofo... Que tem chifra até no rabo... O filho de uma jumenta. Pois é, rapaz. Depois ele mandou nós fazer... Agora é o tempo que eu xingo mesmo, mas xingo, assim... Por xingar, xingo com amor. Isso é c... Xinga com amor, né, baiacu? É de lascar, viu? Pois é. Eu nunca vi o cabra xingar com amor. Foi a primeira vez. Então pode ter certeza. É só chamar do baiacu que eu xingo com amor. Então, baiacu! Pô, é a mãe. É, é com amor, né? Xingou minha mãe com amor agora, né? É. I-há! Pegadinha! Ai! Dos couros! Eita, que o desmantelho tá grande, meu filho. Aqui na pegadinha dos couros, rapaz. É pra toraça do coipeto mesmo, viu? Vamos ligar pra Tatiana. Tatiana é o seguinte. Tem um apelido de saco de pancada. Diz que ela apanha do namorado Janilson. Quem disse é... Isso foi o tio e a tia. Anderson e Sônia. Olha mesmo. Aí nós vamos ligar pra Tatiana. Liga aí. Saco de pancada. Vamos lá. Liga, meu filho. Vai. Alô? Alô, quem tá falando? Tatiana. Ei, Tatiana. Oi. Mas eu tô sabendo de uma coisa sua que eu fiquei impressionado. O quê? Você devia ter vergonha. Vergonha? O que que tá falando? Não, quem tá falando aqui é Mário. Ah, Mário do c... Tá se for. Ei, pera. Que isso? Me respeite. Só porque você... Só porque você apanha do seu namorado, você é saco de pancada ou você fica brabo desse jeito? E daí é só por... Não é meu, não é seu? É seu? Devia ter vergonha na cara. Saco de pancada. Homem, saco de pancada brabo danada, homem. Vamos ligar mais não, tá bom, né? Ai, liga, liga, vai, liga. É, é só o começo, então vamos ligar, Tonheta. Liga aí, vai, liga. Oi. Foi a ligação que caiu, foi, Tatiana? Não, eu desliguei. Por que você desligou na minha cara? Porque eu quis... Você é masoquista, é? Masoquista, eu sou do seu... Ei, ei, não. Você me respeita. É só porque você apanha de Janil se você fica assim? É? Quem falou isso pra você? Todo mundo tá sabendo. Todo mundo tá sabendo. É sua mãe? Todo mundo em pau amarelo tá falando que você apanha de Janil se ele dá em você, viu? Sua mãe também? Não, ei. Respeita a minha mãe, viu? Saco de pancada. A sua mãe? Aquela galinha? Ei, ei. Respeita a minha mãe, saco de pancada. É? Você é saco de pancada, saco de pancada. Ah, tá coitada. É, muito mal educada. Eu acho que você é masoquista. Cuidado que eu mando te pegar, hein? Vai mandar pegar pra quê? Ah, pra quê? Sim, vai mandar ele pegar pra quê? Você é um saco de pancada. É, sua avó, aquela galinha, piranha, vagabusa. Ei, respeita a minha avó, viu? Saco de pancada. Tchau. Ei, respeite... Ô, mulher braba danada. Tá bom, viu? Não liga mais, não. Liga mais, não. Ai, liga, vai. Então vamos, liga, vai, então liga, vai. Oi. Chame Tatiana, por favor. Ai, moço, tá enchendo o saco, hein? Ela não quer mais falar com o senhor. Não, mas eu quero resolver esse problema com ela agora. Ela não quer falar, não. Não, chame ela que eu quero falar um negócio aí. Oi. Oi, Tatiana. Você tá com raio de mim? Por quê? Eu não te conheço, meu filho. Não, eu sou Mário, Tatiana. Mário, Mário do demônio? Não, eu sou Mário. Mário doido. Não, eu sou Mário Irmão do João. Eu só queria saber onde é que você gosta mais de apanhar. É, não é sua mãe não, aquela vagabunda? Não, a gente se respeita a minha mãe. Eu só quero saber onde é que você gosta de apanhar. Você gosta de apanhar mais aonde? Na bundinha? No seu c... Ou na cara. Você gosta de apanhar na cara ou é na bunda? Nem nos dois, meu filho. Eu não apanho. Você apanha direto de Janilson. Todo mundo sabe. Ah, sabe. Coitado. Todo mundo no bar pau amarelo tá sabendo que você apanha de Janilson. E seu apanho, pobre meu, é seu? Você me conhece? Não, mas você não devia apanhar não. Você devia ter vergonha na sua cara, né rapaz? O homem... Vai, 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 vai. Meu, eu também bato nele. Ah, você bate nele também, é? Claro que... Ah, em tapinha de amor no danhão? Não. Hein? Uhum. Ah, então você gosta. Saco de pancada, né? É, eu e sua avó. Não, respeite isso. Eu, sua avó, sua mãe, seus irmãos, você. Para, tomada no c... Você, olha, pelo amor de Deus, não fala isso não. Tá braba, tá braba demais, meu filho. Vamos ligar mais não, tá bom, tá bom, tá bom. Ela não tá muito... Não tem muita graça não, desse jeito. Ai, liga, vai, Tonho. Mas já que vocês querem ligar mais, vamos ligar então. Vai, liga aí, vai. Oi. Saco de pancada. Eu só queria saber. Hum. Você vai me dizer? Dizer o quê? Onde é que você gosta mais de apanhar? No seu c... Não, ó, respeita. Assim não. Assim eu vou ficar com a raia de você, viu? Tatiana, eu posso ir aí dar umas pancadas em tu, posso? Vem. Você sabe o que é que tá acontecendo aqui? Hum. Eu tô trabalhando, viu? É, eu sei, trabalhando. Eu tô trabalhando. Só que for no motel. Não, pera aí, eu tô trabalhando. No motel do no c... Não, respeite. Não, respeite. Isso aqui é meu trabalho. Isso aqui é meu trabalho. Eu ganho dinheiro fazendo isso. Sabe o que é que tá acontecendo? Ah, você ganha dinheiro do no c... Não, ei, respeita. É, você fica assim, telefonando pros outros, enchendo o saco dos outros... Eu ganho dinheiro fazendo isso, não. Não, eu ganho dinheiro aperreando os outros. Sabe o que é que tá acontecendo? Não. Você acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, Tatiana. Ei, Tatiana. Isso é desgraça. É desgraça não, pera. É desgraça. Respeite. Ele falou que não é. Quê? Pois é, sabe quem mandou fazer essa pegadinha com tu? Hum. Sua tia Sônia. É, outra p... E Anderson, quem é Anderson? É meu primo. Pois é, foi Anderson e Sônia que mandou fazer a pegadinha com tu, olha. Ai, desculpa então. Desculpa você, minha filha, pela perreação que a gente fez com você aí e sua mãe, viu? Um cheiro na beirada da quartinha, viu, Tatiana? Eita, meu filhinho, pia mesmo, rapaz, desmantelo grande aqui na pegadinha dos coros, nós vamos ligar pra Maria Aparecida, rapaz, eita, que desmantelo, foi Genedi que mandou essa pegadinha aqui, e o negócio é o seguinte, é, Genedi, Maria Aparecida é tia de Genedi, ó, aí mandou essa pegadinha pra nós fazer, fazer uma pegadinha, quer dizer, é, fazer uma noite de amor, fazer uma noite de amor com Maria Aparecida, vamos lá fazer, vamos ligar então, então vamos meu filho, liga aí, vai. Alô? Alô, Aparecida? Oi, sim, sou eu. Tudo bem, meu amor? Tudo. Quem tá falando? Quem tá falando é Rogério. Ah, Rogério. Hein? Você que ligou, ah, não. O quê? Não, desculpa. Eu liguei pra você, já tem outro Rogério ligando pra você? Não, não, é ontem, te ligaram à noite, hein? Você não tá lembrado de mim, não? Que a gente fez amor naquele dia? Será que foi tão ruim pra você? Hein, parecida? O que tá falando? Ah, Rogério, você não tá lembrado que a gente foi pro motel, fizemos amor e tudo? Olha. Hein? Você esqueceu, foi, mulher? Você gritava lá e tudo, subia nas paredes. Alô? Alô? Olha, eu, eu, você está ficando louco. Mas, 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 nós fizemos amor e tudo, Aparecida, aquele amor tão gostoso que nós fizemos. Aparecida, meu amor, você tá esquecendo de mim. Como? Como? Se eu não te conheço, nunca vi você, não sei quem é. Mas na noite que nós fizemos amor, você... Eu não... Tava toda satisfeita. Mô, você que tá falando? Minha filha, eu quero falar com a... Você é o que de Aparecida, hein? Não, eu quero saber o que você quer falar com ela. Eu tô falando com ela, você que é a maior educada, fica tirando o telefone aí. Nossa, moço, você tá muito nervoso. Não, quem é você? Sou filha dela. Sim, mas... Quem é o senhor? Eu vou ser o seu padrasto, minha filha. Vai ser meu padrasto? É. É nunca, hein? Por quê? Não sei. Mas eu e sua mãe fizemos amor. Mentira! Você é doido. Não, eu... Não, eu sou... Você é seu padrasto. Tenha calma. Quero falar com sua mãe. Eita, irmão. Ela já Aparecida tá ficando brava, minha amiga. E a filha também, viu? Nós não devíamos ligar mais, não, pai. É assim, é difícil, né? Ai, liga, vai. Então, já que vocês querem ligar, nós ligam. Então, liga, vai. Liga. Alô? Ô, minha filha, por favor, dá pra você chamar a sua mãe aí? Ó, minha mãe, ela saiu. Olha... Com o meu padrasto. Olha, não. O seu padrasto sou eu. O que eu tô falando? Eu quero falar com sua mãe, minha filha. Não é com você. Por que você é tão mal educada desse jeito? Será que sua mãe não lhe deu educação, não? Ligou de novo, olha. Vamos botar sininho pra falar com ela. Vamos botar sininho. Vem cá, sininho. É, então, vamos ver se a estranhada quer que eu ligue, Tânio Escola. Ai, liga, liga, vai, liga. Então, liga, vamos ligar, vamos ligar, vai, liga. Pronto? Ei, por favor, eu queria falar com a Aparecida. Quer falar com quem? Com a Aparecida. Não tem ninguém com esse nome aqui, não. Maria Aparecida, chama aí, por favor. Ela não tá, não se encontra, não. Você disse que não tinha ninguém. Quem quer falar? Eu sou, eu sou, eu vou ser seu irmão. Quero falar com ela. Ela vai ser minha madrasta. Eita, ela ficou brava. Agora eu tô descolindo agora, hein? Eita, sininho, rapaz. Deixa que agora nós ligamos. Vamos ligar mais? Vamos, meninas? Vai, liga, vai. Então liga, minha filha, vai. Alô? Aparecida, meu amor? Fala. Por que você não quer atender meu telefone? Ó, eu já liguei, já descobri de onde é esse número. Eu tô indo com o meu advogado pra ir agora. Mas o que é? Pra resolver esse problema. Sabe por quê? Porque eu não sou nenhuma p***a. Pra ficar recebendo essas ligações, não. Mas, meu amor, eu não fiz nada. Eu só disse a você que a gente, você não tá lembrado de mim. Ah. Eu sou... Você fez ser com sua mãe, seu cachorro. Não, a gente fez uma noite de amor. Seu pai tava junto, tipo, também. Não, peraí, Aparecida. Você tá faltando com respeito a minha pessoa, né? Não, não tô, não. Você nem me conhece. Aparecida, eu tô querendo ser pai dos seus filhos. Pai dos meus filhos? Nem filho eu tenho, seu otário. Mas, Aparecida, então... Mas eu tô querendo fazer filho em você. Olha aqui. Que é, meu amor? Fale, meu amor. Eu tô... Eu tô de ouvidos. Você tá lembrado daquela noite de amor que nós fizemos? Estou. Você... Estou, sim. Você gritava, subia nas paredes? Aham, sua mãe, seu pai e você. Você gemia. Sua mãe e seus pais. Não, respeita a minha mãe. Você que gemia muito alto, né? Olha, nós fizemos amor... Inclusive, quando nós fizemos o meia-nove, você achou tão bom. Meia-nove, você fez que sua... Sabe quem é? Você sabe. Não, nós fizemos o meia-nove. Aquele... Aquele pé... Pé com cabeça, né? Tô indo pra aí com o meu advogado, tá? Você vem... Aí... E você vai querer botar o seu advogado no amor da gente? Vou colocar assim. Olha aqui, o meu esposo é advogado, tá bom? Mas, peraí, você... E você vai botar uma... Eu vou enfiar você na cadeia, seu vagabundo. Não, vamos fazer o seguinte. Bota em um... Armado. Não, peraí, respeite, viu? Respeito, não. Vagabundo não, que eu tô trabalhando, viu? Você não tem o que fazer, não? Tenho o que fazer, sim. Você me respeita, que eu tô trabalhando, viu, meu amor? Trabalhando assim? Eu tô trabalhando, me respeite. Você... Você... Eu tenho dó de você, sabia? Tem um dó, sabia? Por que você tem dó de mim? Porque você é um corno. Ei, não, me respeite, viu? Você é corno. Você me respeita. Seu chifrudo. Eu vou ser seu padrasto. Eu vou ser seu... Meu padrasto é o rabo. Eu vou ser... Ei, respeite. Respeita o c... Você me respeita, eu vou ser seu padrasto, viu? Padrasto ruim. Olha, tem até seu irmãozinho que tá aqui. Vem aqui, sininho. Ei, eu quero ser seu irmãozinho, viu? Vai ser irmão do filho da mãe, seu vira-lata. Eu vou ser seu irmãozinho. Seu cachorro. Eu quero ser seu irmão. Tem o que fazer, não? Ei, chama a minha madrasta. Ei, chama. A madrasta é o rabo, eu vou desligar, hein? Eu quero falar com a minha madrasta. Ô, menina, senta que você não santa. Ei, ei, minha irmãzinha, a gente vai brincar tanto. A gente vai brincar de médico, né? Eu e você de médico. É, vamos brincar de médico, nós dois? Vamos. Vamos brincar de médico, vamos. Vamos. Vai lá, leva tua mãe pra servir de colchão e seu pai pra servir de travesseiro, seu fila da p... Ei, ei, me respeite. Eu queria brincar de papai e mamãe com você. Ha, 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 seu corno. Ei, ei, respeite meu filho, assim também. Você é muito vira-lata, seu cachorro. Ei, você respeite, menina. Respeita um c... Eu vou ser o seu padrasto, minha filha. Pai da anta. Você, você respeita... Você respeita o seu padrasto desse jeito não, viu? Não, 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 desse jeito não. O que você quer? Você fica perturbando os outros? Você tá destratando o seu irmãozinho, rapaz. Meu irmãozinho desuviado. Não, você, peraí, assim não. Meu irmão é homem. Você... Meu irmão é homem, muito homem. Chama a sua mãe pra eu falar com ela. Vou chamar p... Pra você também, não. Chame logo ela aí, vai. Não vou chamar. Vou desligar. Peraí, não desligue não, tá? Desligue-se. Eu tô trabalhando. Trabalhando como? Respeita o meu trabalho, viu? Perturbando os outros? É isso mesmo que eu faço. Você e sua mãe acabaram de participar da pegadinha dos coros. Quem tá falando aqui é Tony dos coros, minha filha. Ai, meu iado. Eu te mato, canta. Vem aqui, chama a sua mãe pra eu falar com ela. Peraí. Minha amiga Aparecida. Calma, rapaz. Você acabou de participar da pegadinha dos coros, minha. É Tony dos coros que tá falando. Eu vou te pegar, cara. Eu sei seu endereço. Aparecida, rapaz. Sabe quem mandou eu fazer essa pegadinha com tu? Genedi. Ai, eu vou pegar ela. Que? Pegadinha? Ai. Eita, desmantelho pesado, rapaz. É a pegadinha dos coros. Nós vamos ligar agora pra Alcimar. Olha mesmo, Alcimar é o seguinte. Patrícia, é namorada do sobrinho dele. Mandou nós ligar pra ele porque disse que ele fica brabo se nós chamar ele de corintiano. Olha mesmo. Ele tá pelo São Paulo. Aí nós vamos ligar pra Alcimar. Então vamos ligar. Vamos ligar pra ele. Oi. Quem tá falando? É Alcimar. Ei, é, senhor Alcimar, por favor. Eu trabalho no Instituto de Pesquisa aqui. Quem tá falando? Não, meu nome é Alci, né? Seu nome é? Alci. Alci? É, porque eu trabalho no Instituto de Pesquisa. E a gente tá fazendo uma pesquisa. Eu queria fazer três perguntinhas pro senhor aí da pesquisa. É possível? Pode falar. É, a primeira pergunta. Doeu muito? O quê? Se doeu muito. Doeu o quê, Bicho? Não, é... Então vamos pular essa pergunta, né? Vamos pular essa pergunta, né? Ah. O senhor amola as pontas? O quê que eu faço, Bicho? Se o senhor amola as pontas. Se eu amola o quê? As pontas. As fuças? As pontas. As pontas do chifre. Se eu amola as pontas do chifre? É. Bicho, você sabe com quem tu tá falando, cara? Não, eu tô... É a pesquisa. Que pergunta é essa, Bicho? Não, é a pesquisa. É porque mandaram fazer a pesquisa assim com quem for corno, né? Rapaz, você tá brincando, Bicho. Não, eu não tô brincando. Tô falando sério. Rapaz, você tá brincando comigo, rapaz. É quem for CC, né? Corno e corintiano, né? O senhor não é... Rapaz, rapaz. O senhor não é corintiano? Bicho, você não me conhece, não, rapaz. Eu lhe conheço, né, senhor Alcimar, né? É ele mesmo. Pois é, aí é por isso que eu tô fazendo a pesquisa aqui, né? Aí eu queria saber se doeu muito ou o senhor não quis responder. Se o senhor amola as pontas do chifre, né? O senhor também não quis responder. Eu... Rapaz, rapaz, rapaz. Eu tô tratando o senhor bem, rapaz, peraí. Isso, velho. Eu só queria... Ó, eu saí do banheiro pra atender essa p*** desse telefone, só de graça. Não, peraí. Não, não, não. Não esculhamos com eu, não, senhor Alcimar. Eu só tô perguntando o senhor se doeu muito o chifre que o senhor levou, né? Não é pra o senhor ficar bravo. O senhor entendeu? Rapaz, rapaz. Esculhambar com eu. Pô, bicho, ó. Vou fazer o seguinte, velho. O que é? O telefone... O seu telefone tá... Tô até gaguejando. E o senhor fica gago, é, quando fica nervoso, é? Por quê? Ó, bicho, eu vou desligar. Por favor, não liga mais. Não, eu só... Não, peraí. Deixa eu só fazer a terceira pergunta da pesquisa. Eu tô te pedindo por favor, tchau, hein? É, ó. Ó, tô sendo educado com você, tchau. Uma boa noite pra você. Não, deixa eu só perguntar a terceira pergunta. Hein? Só o Chimar? O homem tá bravo, rapaz. Vamos ligar mais uma coisinha pra ele? Ai, liga, liga, vai, liga. Então, vamos ligar aí, tonhete desmatelado. O que que foi, bicho? Ah, peraí, senhor Cimar. Eu tô querendo finalizar a pesquisa. O senhor fica esculhambando com eu. Bateu o telefone na minha cara, rapaz. Eu fui educado com você, rapaz. O senhor faltou com a educação com a minha pessoa. Não, rapaz. Não pode ser assim, não. Falta o seu rabo. Não, não, ei, peraí. Assim, assim o senhor tá faltando com respeito. Eu tô trabalhando e o senhor faltando com respeito com eu, rapaz. Peraí, ó. O que é? Falou, p***. Não, não. Eu só queria saber pra finalizar a pesquisa aqui, né, rapaz. Deixa eu finalizar pra você. Finalize. Pode finalizar. Alô? Ô, senhor Cimar. Desligou de novo, Lelê. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai. Então vamos, Tonhete desmantelada. Liga aí, vai. Alô? Rapaz, eu não tenho nada a ver com o seu chifre, não. Se você levou o chifre, vai ficar com raiva de mim, é de lascar, né? Bicho, quem falou isso pra você, rapaz? Não, eu não tenho, eu tô fazendo a pesquisa. O senhor ficou todo chateado aí, porque eu falei do chifre, do que o senhor levou e tudo. O senhor fica com raiva. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Fica esculhambando com minha pessoa, rapaz. Rapaz, você tá enchendo meu saco, bicho. Se você levou o chifre, é um problema seu, rapaz. Você é corno mesmo e pronto, e acabou-se, pronto. Rapaz, rapaz. É, eu não quero saber, não. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, o quê? Rapaz, ó, vai tomar um suco. Ei, peraí, você respeita. Se você tem alguma coisa contra a pesquisa, é um problema seu. Agora, quem você levou, chifre, você levou, viu? Que desgraça de pesquisa é essa, rapaz? É a pesquisa do Instituto aqui, rapaz. Nós estamos fazendo a pesquisa do SBOP aqui, viu? Instituto de São C***, rapaz. Ei, peraí, respeite, viu? Peraí, eu c***o, rapaz. Olha aqui, bicho, ó. O que é? Rapaz. O que é que você quer, CC? Corno corinthiano... Corinthiano é um c***o, rapaz, sou c***o. Ei, você é CCG. Corno corinthiano e gago, você. Pelo amor de Deus, não enche o saco, não, rapaz. Mas por que, CCG? Corno corinthiano e gago, você. Logo as três, c***o. Ei, respeite, viu? Corno corinthiano e gago. Você é gago. Homem brabo da mulher, domingo. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, rapaz. Fala. Falar o que, rapaz? Falar que você tá me destratando, rapaz? Eu vou denunciar aqui no instituto, viu? Eu vou falar pro meu chefe aqui do instituto que você tá me destratando, viu? Eu estou o que, te destratando? É, você tá destratando. Deixa eu te falar um negócio aqui, sério mesmo. Fala aí. Na moral. Fala na moral. Rapaz, ó, eu tô tremendo aqui, bicho. Pelo amor de Deus, para com isso, rapaz. Mas eu tô parando, eu só quero que você pare de me xingar, rapaz. E falar palavrão com a minha pessoa. Tá, eu vou parar então. O que que você quer de mim, pelo amor de Deus? Se você tiver algum problema com eu, venha reclamar no instituto, rapaz. Que instituto? Instituto Botelho Pinto. Rapaz, pelo amor de Deus. O que que você quer, rapaz? Você fica gago assim, é, rapaz? Eu tô nervoso, rapaz, se eu te pegar pelo pescoço, bicho. Quando você tá nervoso... Eu te degolo, rapaz, eu te degolo. Você faz o quê, rapaz? Rapaz, se eu te pegar, eu arranco seus dois olhos, bicho. Você não arranca, não. Quem já viu o corintiano brabo, rapaz? Nunca vi. Corintiano sou rabo, rapaz. Seu governo, eu detesto esse time, rapaz. Aí é, rapaz? E qual é o time que você tosse, hein? Sou São Paulino. Eu logo vi, rapaz. Por quê, rapaz? Porque o Corinthians ganhou do São Paulo duas vezes. Você ficou com raiva assim. O São Paulo faz um ano que não ganha do Corinthians. Rapaz, é normal. É normal um time ganhar do outro, rapaz. Rapaz, o São Paulo é time de boiola mesmo, viu? O cabo é que tosse pelo São Paulo, é corno e boiola. Porque não pode, né, rapaz? Se eu sair de boiola, o problema é meu, rapaz. Ah, é, né? É tomar no sul. Não, peraí. Respeite, viu? Você respeita que eu tô trabalhando, viu, Alcimar? Rapaz, respeitar. Você tá ligando e enchendo o saco, rapaz. Eu tô trabalhando, rapaz. E daí, rapaz? Liga pra outro, rapaz. Liga pra mim, não. Não, eu queria ligar pra você mesmo, rapaz. Sabe por quê, Alcimar? Porque você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Alcimar. Fica aqui. Rapaz, bicho. Tenha calma, rapaz. Não fique mais nervoso, não. Se acalme aí. Bicho, ó. Ó. Sinceramente, eu tava aqui. Tá nervoso? Eu tava no banheiro, fui atender esse telefone, bicho. Eu tô de toalha, eu tô em cima da laje aqui, rapaz. Pra ninguém escutar. Quem mandou, bicho? Alcimar, rapaz. Sabe quem mandou fazer essa pegadinha com tu? Hã? Foi Patrícia, rapaz. Patrícia? Ela disse que é namorada do seu sobrinho, rapaz. Ah, ô, rapaz. Alcimar, meu irmão, me desculpa aí. Um abraço pra você. Não, que isso. E pra quem ele for da família, viu, Alcimar? Falou. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Pegadinha. Ai. Eita, de mantelo pesado, rapaz. Aqui na pegadinha dos coros. Ai, mesmo. Vamos ligar pra... É Vinha. É Nívia. É Nívia. Olha o nome. O cabra escreveu aqui errado. Eu não sei se é Nívia, se é Vinha. É Nívia. É Nívia. Vamos ligar pra Nívia. Foi uma... Rosana. Rosana José que mandou essa pegadinha aqui, tá certo? Pra Nívia. Diz que o apelido dela é... É... Lacraia. Ela fica braba. Então nós vamos chamar ela pra tocar numa banda. É lacraia. Cabelo, sarará, também ela fica mordida. Então vamos ligar pra... É Nívia e é lacraia. Vai lá. Vamos ligar, meu filho. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É... Ai... Quem tá falando? Você quer falar com quem? Não, é... É Nívia, né? Hã? É Nívia, tá aí? É Nilza que tá falando. É ela? Isso. Tudo bem? Tudo. Não, porque... Assim, eu tenho um conjunto, né? Hã? E a gente tá precisando, assim, de uma dançarina, né? Aí eu tô ligando pra você porque disseram que você dança, né? Ah, mas eu não posso ir, não. Por quê? Por quê não? Quem tá falando? Não, eu sou o dono do conjunto. Meu nome é Adão, né? Hã? Eu sou o dono do conjunto. Hã? Aí aquela música que tá fazendo sucesso, aí disseram que você dança muito bem, né? Você na lacraia, né? Eu não. Hein? Não. Você não tem um cabelo sarará e tudo? Você é de onde? Não, eu sou do conjunto aqui, né? Que? E esse conjunto é de onde? A gente tá tocando nas festas, tudo, né? Hã? Aí o pessoal disse, ó, ela é magrela, tem um cabelo sarará. Quem te falou isso? Parece com lacraia. Quem te falou isso? Aí você bota e ela pra dançar que ela vai arrebentar, viu? Só tem um problema, é que ela fala demais, conversa muito e tudo. Aí eu disse, não, vamos ver, né? Se ela não conversar muito no show, aí a gente leva ela. Aí vai, pra você imitar a lacraia. Eu acho que você ligou pra pessoa errada. Não, é você. Você não é lacraia? Eu não. Não é? Não, não. Lacraia do cabelo sarará? Não. Magrela? Não. Lacraia do cabelo sarará. Eita, tá ficando braba, lacraia. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Então vamos, meu filho, liga, vai. Pronto. Vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia. É a música pra... Tá dançando aí já, lacraia? O quê? Tá dançando aí já, lacraia? Vai ensaiando aí, vai pra o show. Ei, magrela do cabelo sarará, dança aí. Só se fosse sua mãe. Liga de novo, meu filho. Vamos lá ligar mais uma vezinha, vamos. Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, meu filho, liga, vai. Olha, eu só vou te avisar uma coisa. Se você ligar pra cá de novo, eu vou ligar pra polícia, tá bom? Não, não quero falar com lacraiazinha, não. É com lacraia. Agora tá ficando bom. Quando fala na polícia é porque tá ficando bom. Liga mais? Ai, liga, vai, dona. Então liga, vai, liga mais uma coisinha, vai. Alô? Me chame lacraia aí, por favor. Meu filho, você não tem o que fazer, não? Eu tenho, minha filha, eu tô querendo falar com o lacraia. Aqui não mora não, lacraia. Procura sua mãe que deve ser eu. Não, respeite, viu? Ei! Ô povo brabo, rapaz. Liga mais? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga, liga. Alô? Alô, por favor. Lacraia, você tá brava demais comigo. Eita, tá ficando braba, lacraia. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, meu filho, liga, vai. Alô? Alô, é Nívia? Ô moço? Oi? Ó, aqui não tem ninguém com esse nome. Ah. Está pegando na minha mina. O quê? Meu marido é da polícia. Certo. E eu vou passar pra ele, tá? Não, eu só queria falar com o Lacraia. Ela tá aí? Hein? Liga de novo, meu filho. Vamos lá ligar mais uma vezinha, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, meu filho, liga, vai. Alô? É, é, Nívia, eu só queria contratar você pra dançar, meu amor. De onde você tá falando? Hein? Do telefone. Que telefone? Do meu telefone. Que telefone? O meu telefone, um aparelho aqui, ó. Tá vendo? Aham, mas de que lugar? Não tem, não? Aqui na minha casa. Que casa? Você mora onde? Em que bairro? Eu moro aqui, você quer saber onde o bairro eu moro? É. É o bairro Timelo Rego. Mas isso é muito feio ficar ligando pra casa dos outros e enxerga, meu filho. Procura uma coisa pra você poder fazer? Não, Lacraia. É porque é o seguinte, entenda bem, eu tô querendo contratar você. Eu não entendo porque é que você fica me destratando no telefone, né? Porque aqui não mora nenhuma Lacraia. Não, mas... Não, mas... Mas você não dança igualzinha a Lacraia? Hein? Quem te deu esse número? Você não tem o cabelo sarará? Quem te deu esse número de telefone? Por que, Lacraia? Eu só tô querendo saber porque você tem o cabelo sarará, você magrela desse jeito, é igualzinha a Lacraia e não quer dançar no meu conjunto. Ai, ai. Hein, Lacraia? Vamos dançar no meu conjunto, minha filha? Chegue. O que é que você acha? Eu pago bem pra... Primeiro que aqui não tem ninguém com o nome de sarará, muito menos Lacraia. Lacraia, você vai lá na televisão que você acha ela. Não, mas você vai, ó, você vai fazer muito sucesso como Lacraia, viu? Você vai se dar bem. Quem foi que mandou você ligar aqui pra minha casa? Foi Serginho. Serginho, né? É. Amigo da Lacraia, né? Foi Serginho. Amigo seu, né? Não, Serginho. Como é que é? Foi Serginho, irmão de Mário, que mandou eu ligar pra ir. Irmão de Mário? É. Serginho, irmão de Mário? Sim. Ai, ai. Foi Serginho. E quem é Mário? Mário é aquele que comeu Lacraia atrás do armário. Ai, ai, ninguém merece. Lacraia, você vai ser contratada ou não vai, Lacraia, pra cantar aqui no conjunto, dançar aqui com nós? Olha, uma coisa eu vou te dizer. Esse número tá ficando registrado aqui, tá? Certo. Aqui na minha casa tem Bina. Certo. E se por acaso amanhã você voltar a ligar, hoje eu tô te dando atenção, porque eu quero descobrir qual é essa palhaçada. Mas que palhaçada? Não tem palhaçada, não. O negócio é sério. Eu tô querendo te contratar pra você imitar Lacraia aqui. Só se você dançar junto. Não, o cachê... Não, eu vou imitar o MC Serginho, entendeu? E você vai lá dançar Lacraia, porque você é magrela desse jeito, né? Com cabelo sarará. Quem foi que falou pra você que eu sou magrela? Olha, você é magrela, com cabelo sarará, vai fazer muito sucesso. Quem foi que falou pra você que eu sou magrela? Já falei que foi Mário, minha filha. Tudo bem. Tá contratado? Aham. Vamos fazer o contrato? Aham. Ah, posso passar aí então? Aqui aonde? Na sua casa. Você sabe onde que é a minha casa? Sei, pra nós fazer o contrato. Não é aí, Mário Ortiz, né? Aham. Não é melhor você passar aqui, não? Não, muito obrigada. Não, mas passa aqui no meu escritório. Não, interessado em contratar é você, não é? É? É. Lacraia, o negócio é o seguinte. É Nível, né, seu nome? Hum. Nível, você acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem tá falando aqui é Tonho dos coros mesmo. Eu sabia. Eu sabia, Tonho. Ei, minha filha. Mas, rapaz, desculpa eu li a pra rir aí. Quem mandou essa pegadinha pra tu foi Rosana. Rosana. Acredito, vou matar ela, Tonho. É tua amiga, é? Mas não é Nívia não, Tonho. Ela é Nívia, Tonho. Pois é. Ela é a menina que escreveu errado aqui. Ei, meu amor. Olha, muito obrigado. Um abraço pra você e pra quem ele foi da família, viu? Eita, desmantelo pesado, rapaz. É mesmo. Nós vamos ligar aqui pra Rops, rapaz. É o seguinte. Itamar mandou a pegadinha pra ele e disse que ele fica bravo se nós chamar ele de cabeça de porco. É mesmo. Aí nós vamos ligar pra Rops, né? Rops, cabeça de porco. Será que a cabeça de porco dele tem o focinho assim, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ligar. Então vamos lá, meu filho. Liga, vai, liga. Oi. Queria falar com o Rops. Com quem? Com o Rops. Ah, não tá em casa, não. Não chegou ainda, não? Não. Então deve estar no puteiro uma hora dessa, né? Ah, eu acho. Só pode estar. Acaba não chegar em casa uma hora dessa. Se eu não chegar em casa essa hora, minha mulher vai logo atrás de mim. Pensar que eu tô no puteiro. É. Tá bom. Que hora ele chega? Sei não, Fê. Ô, mulher desinformada. Não, eu não sou a mulher dele, não. Ah, você é o que dele? Eu sou a vizinha dele. E o que você tá fazendo na casa dele? Não, ele não é da casa dele. É da minha casa o telefone. Não, ele disse que o telefone era da casa dele. Além dele ser sacana, ele é mentiroso. Não, ele falou que você usava o telefone dele. Homem bravo, meu amigo. Vamos ligar mais não, né? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga, desmatelada. Alô? Rapaz, me chame Robs aí, rapaz. Oi? Me chame Robs logo aí. Quem quer falar? É Jorge, o amigo dele, rapaz. Como é que é? Homem, chame logo o Robs. Você é empregado aí da casa dele, é? Empregado do c****, meu irmão. Você tá falando da minha casa, rapaz. Hein? Não, ele falou que o telefone era da casa dele, rapaz. Você... Homem bravo, meu amigo. Vamos ligar mais não, né? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga, desmatelada. Oi? Mas, rapaz, Robs, bota um mole de empregado aí, tudo mal educado, rapaz. Quem já viu? Você é empregado também aí da casa, é? Hein? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Liga, liga pra PRA é com nós mesmo. Fala, meu amigo. Meu amigo o quê, rapaz? Você, deixa você ser maior educado, você é empregado do rapaz. Aí fica, não quer nem passar o telefone, ele fica esculhambando com eu, rapaz. Deixa eu te falar, você tem casa com ele, amigo? Pera aí, você me respeite, viu? Ah? Você me respeite, viu? Meu irmão, não tinha conhecido como nada. Você quer falar comigo, você vem pessoalmente e fala. Fala o quê, rapaz? Eu tô ligando pra falar com o Robson, rapaz. Tinha um tiro na sua cara, seu safado. Você tá ligando pra casa de homens, você tá ligando pra casa de gente safada nem de um pilantra. Você me respeite. Você me respeite, viu? Você vai ligar pra p*** que te pariu que eu não te conheço como nada, não. Ei, olha, isso aí é falta de respeito, eu não admito isso não, viu? Você tá ligando pra casa da minha mulher e tá falando merda. Não tô falando isso não. Eu tô atrás de falar com o Robson que é o patrão aí. Você é o empregado da casa, fica esculhambando com eu. Como é que é, rapaz? Você é o empregado aí da casa de Robson, não é? Aqui não é nenhum putê, nenhum bordel não. Você vai falar com uma p*** que te pariu. Ei, respeite. Certo? Você vai falar com uma p*** que te pariu que você não tá falando com sua mãe nem com seu pai aqui não. Você que tá esculhambando com eu, você me respeita, viu, rapaz? Como é que é? Você me respeita, viu? Você que tá falando com putaria aí no sol não, viu? Liga de novo, liga de novo. Vamos ligar de novo, meu filho, vamos. Ai, liga, liga, vai, liga. Liga, liga, liga pra PRA com nós mesmo. Alô? Olha, chama esse maior educado desse seu marido aí. Calma, maior educado, rapaz, esculhambando com eu, isso é uma foto da educação. E quem que é o senhor? Eu sou Jorge, eu quero falar com o Robson. Que Robson? O Robson é o dono do telefone aí, o dono da casa. O dono da casa sou eu. O dono da casa, e a senhora é macho, é? O Robson que tem aqui é um vicinho. Ei, mas que vizinho, rapaz, ele disse que tinha o telefone aí, que tinha os vizinhos que ficavam apurreando pra ligar pra casa dele, pra... Vocês é que ficam aí atendendo o telefone, rapaz, chame logo ele aí. Não, meu filho, a casa é minha, o Robson não tem telefone aqui não. Você que fica usando o telefone de Robson que ele falou. Ai, ai. Agora esse seu marido é muito mais educado e muito desbocado, viu? Isso é uma falta de respeito com as pessoas, viu? Você me respeita que eu sou um homem de idade, eu sou um homem velho, eu não gosto dessas coisas não. Ah, e o senhor tá perturbando ligando pra minha casa pra me chamar um vizinho que o telefone é meu. Mas eu não tô perturbando ligando pra sua casa, eu tô ligando pra casa dele, você que tá na casa dele. Você não tá ligando pra casa dele não, você tá ligando pra minha casa. É, não, é você que tá na casa dele. Agora esse seu marido é mais educado demais, viu? Ninguém merece. E você ainda tá na casa dele, transando com o seu marido aí na casa dele, quem já viu? Na casa do vizinho com o marido. Como é que é? Você ainda fica na casa do vizinho com a sua mulher, rapaz? Isso é uma falta de respeito com o vizinho, rapaz. Homem bravo, meu amigo. Vamos ligar mais não, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai, liga, desmatelada. Oi. Oi, seu maior educado. O que que tá pegando? Tu acabasse de participar da pegadinha dos couro, rapaz. Aqui é Tonho dos couro que tá falando, Ricardo. Ah, eu sabia que era você. Mas, rapaz, tu sabia, macho? Não, porque eu estava aqui, estava atendendo, mas não sabia que era você. Aí eu falei, eu acho que é Tonho dos couro. Aí eu atendi o telefone. Mas tu é muito filho da mãe, rapaz. Tu foste logo dizer, rapaz. Com quem foi que eu falei aí? Quem foi o que ficou bravo aí, o dono da casa? Como é o nome dele? Ah, o outro que ficou aqui, o Reginaldo aqui. Deixa o meu ele aí pra eu falar com ele. Tá, tudo bem. Um abraço pra ele. Tchau. Alô? Alô, Reginaldo? Eu. Rapaz, tenha calma, rapaz. Tu acabasse de participar da pegadinha dos couro, Reginaldo. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, macho rei. Ô, meu irmão. Agora vem cá, quem mandou isso aí? Você ficou bravo, não ficou? Hã? Você não ficou bravo? Rapaz, um pouquinho, viu? Rapaz, o negócio é o seguinte. Nós íamos ligar pra fazer com o Rob. Rob, você é teu vizinho, é? É meu vizinho. Nós não íamos nem fazer com tu, não. Mas tua mulher começou a ficar bravo. Tu ficou bravo aí, nós fez com tu mesmo, entendeu? Ah, é? É melhor que aumenta o Ibope. É o seguinte. Oi. Aí, um abraço pra você, pra quem lhe for da família aí. Muito obrigado pela sua participação, tá certo? Falou, irmão. Achebe o seu programa aí. Outro pra você, meu irmão. Obrigado. Tá jóia? Um beijo. Pegadinha dos couro. Eita, desmantelo pesado, rapaz. Aqui na pegadinha dos couro, nós botando pra arregaçar tudo mesmo aqui. E o desmantelo é grande, certo? E nós vamos ligar pra Valci Domingo. Valci Domingo é o seguinte. Sérgio mandou a pegadinha pra ele aqui, tá certo? Ligou aqui pra rádio, mandou a pegadinha pra ele. E nós vamos fazer, vamos ligar pra ele, porque diz que ele é nervoso demais. Fica bravo, nervoso, tá certo? E ele não compra fiado de jeito nenhum. Aí nós vamos ligar pra fazer aquele desmantelo. Ele reforma sofá. Aí nós vamos logo dizer a ele que ele comprou uns prássicos aqui fiados. Vamos lá, meu filho. Daqui a pouco nós volta com mais desmantelo pra tu. Alô? Alô, é o senhor Valci Domingos, né? É isso. Senhor Valci, rapaz, é... Negócio aqui meio chato, mas eu tenho que fazer, não tem jeito, é a minha profissão, né? O quê? É porque, rapaz, o senhor comprou uns plásticos aqui, o senhor não reforma sofá, né? Certo. Aí o senhor comprou uns plásticos aqui na loja só plástico, né? Aí tá aqui a dívida pro senhor pagar. O senhor não pagou já faz três meses, né? Eu não sei nem de que que você tá falando. Não, mas eu tô aqui com a promissória do senhor assinada, né? Quem assinou a promissória? O senhor Valci Domingos aqui, tá aqui assinado. É, eu não assinei nenhuma promissória, nem sei de que você tá falando. Não, dos plásticos que o senhor comprou. O senhor comprou aqui. Aí o pessoal passou do departamento de venda, passou aqui pro departamento de cobrança, entendeu? E eu tô ligando pro senhor pra cobrar. É, é melhor você abrir o jogo aí, parar com essa palhaçada, conversar direito, conversar, conversando com o macho, não com o safado, não. Não, mas eu tô... Abre o teu jogo logo, filha da p***a. Ei, peraí, eu tô... Abre o teu jogo, filha da p***a. Tô conversando com o trambiqueiro, viu? Abre o teu jogo, teu filha da p***a. Abre o quê? O senhor respeite, viu? Abre o teu jogo aí que eu vou saber onde que é isso aí. Eu exijo respeito, viu? Você exige respeito, você fala onde você tá que eu vou te procurar. Eu tô aqui na rua Timelo Rego, você me respeite. É, seu filha da p***a. Peraí, trambiqueiro, me respeite, viu? Ah, p***a que pariu. Ei, não, me respeite, você não... Homem brabo, rapaz, é o tal do Valsy Domingo, viu, meu amigo? Pensa num caba brabo. Homem, rapaz, vamos ligar mais não? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga. Alô? Por favor, eu queria falar com o seu Valsy aí. Deixa eu ver se ele tá aí ainda, porque ele tinha saído. Diga a ele que seja homem e vem atender o telefone. Cabo não pode correr das coisas dele assim, não. Se ele não for homem outras vezes, pelo menos essa vez ele seja. Vem cá, o senhor é o quê dele? Eu não sou nada dele, eu tô cobrando uma conta dele aqui e ele tá dizendo que não deve e tá me esculhamando aí no telefone. Você não tem conta de devendo a ninguém aí? Mas ele que disse que não tem, mas tá aqui a promissória dele assinada, né? Ah. Deixa eu falar com ele aí. Que eu tô mexendo com cobra. Chame ele aí, por favor. Alô? Todo trambiqueiro é igual, não quer nem atender o telefone, fica se escondendo, né, rapaz? É melhor abrir o jogo logo, rapaz. Abrir o jogo de quê, rapaz? Abrir o jogo de quê? Você não quer vir pagar a conta que você tá devendo os 682 reais? Ainda fica esculhambando com eu, rapaz. Tá, rapaz. Isso é falta de respeito. Seja homem, pelo menos uma vez. Compro e pago bem, compro da duplicata. Eu sou uma pessoa de respeito, não tô aqui pra conversar teada de merda. Isso é falta de respeito, p***. Isso aqui, pariu. Ei, não, peraí. Você tá esculhambando comigo de novo, viu? Homem brabo, rapaz. Pelo amor de Deus. Esse é brabo demais. Vamos ligar mais, não? Ai, liga, liga, vai, liga. Então, vamos, liga, vai, liga, liga. Alô? Valsi, rapaz, você não vem pagar, não, rapaz. O prato que você comprou. Ô, Valsi. Ei. Rapaz, você acabou de participar da pegadinha dos couros, Valsi. Quem tá falando aqui é Tony dos couros, meu amigo Rai. É, tô sabendo. Rapaz, você ficou meio brabo, mas depois você, parece que você foi com incêndio. Eu só fiquei meio brabo assim mesmo, mas eu só, só lá, só na parede. O caba que é honesto é de lascar, né, rapaz? Ah, é. O cara que é honesto, você conhece logo, né? Cobrar as coisas, o caba honesto é de lascar, né, Valsi? É verdade. Quem mandou essa pegadinha pra tu foi Sérgio, rapaz. Então, tá bom. Ele disse que gosta muito do senhor, adora o senhor. Ele disse que o senhor é meio nervoso, meio brabo. Ele disse, pô, faz essa pegadinha com o pai aqui que ele vai ficar brabo. E ele ficou mesmo. Seu Valsi ficou brabo mesmo, mas depois a gente tacou o homem agora. É isso aí. Tá certo, seu Valsi? Falou, meu filho. Muito obrigado aí, muito sucesso pro senhor. Um abraço pro senhor e pra quem lhe foi da família, viu? Tá, brigadão. Até mais, seu Valsi. Tá. Ih-há! Deu muita risada, meu filho. Deu muita risada, foi legal. Então, sumando aqui, vem, tem mais. É toda sumando aqui as dez melhores pegadinhas dos couro. Aqui no canal do YouTube do Tom e dos couro, pra você dar muita risada. Se você ainda não é inscrevido no canal, por favor, se inscreva no canal agora. Deixa o seu like, ative o sininho, deixa o seu comentário. Gostei das pegadinhas, Tom. E manda fazer pegadinha aí com quem tu quiser, que nós vamos voltar a fazer pegadinha também. Tá certo? É a fuleiragem. Deixa aí, ó. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, por favor, pra que a gente cresça cada dia mais aqui no canal do YouTube do Tom e dos couro. A sumando aqui, vem, tem mais. Vem aí o volume sete. Esse foi só o volume seis. E todo dia tem vídeo diferente aqui no canal. Acuia, menino. E até a sumando aqui, vem. Ha, 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 ha.